Cezocas, bem-vindos! Vamos ver se já quem consegue meter Mamá Júlia nos eixos. Eu acho que não vai conseguir, mas estou curioso para chegar ao final deste episódio. Sim, este Mamá Júlia vai só ter de ser 3 partes. Esta vai ser a última parte. Porque contamos aqui com um episódio de 20 minutos e depois temos aqui ainda mais uma parte 3 de 10 minutos. Por isso, vamos assistir tudo junto. Bora, vamos a isso, binguinhos. Vamos ver no que é que vai dar. Bom, começar por largar o like, já sabem como é que é e vamos ver o que é que vai dar. E vamos ver que tipo de forma é que a equipe do Cezocas na Cozinha fez o Mamá Júlia, Zéz. Eu estou curioso. Mesmo porque o Jacquin disse que ia acabar com a cozinha lá em baixo. A cozinha lá em baixo ia deixar de desistir. Olha o cachucão, olha a barilha, olha a barilha. É espetáculo, olha o peixe de fato. Bem-vindo no restaurante italiano de verdade, do Mamá Júlia. Atílis agora vão começar a... É surreal, é extraordinário, é... Sim, sim, olha para esta entrada, velho. Ele está mesmo com um cara que ontem a apanhou, Zé. Está mesmo com um cara que está a dar ressaca, Zé. Levantou-se a meia da tarde, conto e a noite foi complicadíssima, carregou o barco da gente crescida. Meu Deus. Está além do sonho, está perfeito. Esquece, velho. Olha para isto, velho. Não, 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 não. A quatro está tudo limpo, está funcionando, pinga mais. A chape está tudo limpa. Maravilhoso, hein? E vamos, vamos. Material para trabalhar. E agora dá até vontade de trabalhar, né? O liminário, está tudo novinho, moderno. Nossa, ficou demais. Olha os quadros, gente. Todas as fotos da Itália, as toalhas da Itália. Me parece um palácio, com tudo que está linda. Zé, você é bisbado. Olha as alterações que se nevafou que nos fizeram no restaurante. Não tem mais buraco, não tem mais calor, nem no salão. É tudo que eu sempre quis e nunca consegui realizar. É, e sem sair do bolso. E hoje vê que a gente chegou lá, que a gente conseguiu. É emocionante demais. Eu não sinto a equipa, eu estou sempre a dizer isto. De todos os restaurantes, acho que este é aquele que não tinha hipótese de ter sucesso. Zé, eu te passo a vida a dizer isso. Mas é assim, a personagem foi tão caricata, tão caricata, que as pessoas, depois da abertura, fazem fila para ir lá, para serem atendidos por ele e para ver como é que é o cachorrão, Zé. A cena é essa, meu. Vocês não estão a perceber. É que isto faz, esta porra faz publicidade má, mas também faz publicidade boa, Zé. É aqui, a era interdictada. A quem? É aqui, a era interdictada. Eu não quero que ninguém mais desse embaixo. Embaixo é o passado. Dá nem saudade. Onde, velho, aqui entra o nós. Vamos entrar na cozinha? Vamos? Nossa. Tu veis como é que eles entram na cozinha? Não acredito. Nossa, levou um susto. Ah, eles fizeram uma cozinha cá para cima, numa área qualquer. Aqui. Mas eles quase não se mexem aqui, velho. A cozinha e a gente é fake. Escuta bem, gente. Temos um trabalho em frente dos clientes. Um vidro. Tu deve trabalhar com organização. Tem uma legal para botar as comandas. Hã? Um geladeiro. Isto é apertado para carassas, velho. É apertado para carassas, irmão. Uma pia nova. Ela sempre sonhou com uma dessa. Então, está feita. A Juliana, ela merece porque ela dá o sangue nesse lugar. A Filco equipou todo o restaurante. Tudo? Bora, Filco! Tudo? 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 A gente é congelador e tudo, velho. É o liquidificador smart com jarra de vidro e lamina removível. Ele conta com tecnologia smart control. Terá o ciclo pré-programado de acordo com a densidade... Isto foi gravado depois do programa. Nota-se que há um som por trás de uma loja a funcionar. Foram dizer, ó, Jacão. Pá, aqui na Filco, tu vais ter que gravar aqui a parte do liquidificador, irmão. Tu falaste dos produtos, falaste da terradeira, falaste do Ford, falaste das arcas. Mas a Filco aqui quer que tu encaixes aqui o liquidificador. E as novidades não param na estrutura do restaurante. Chegou a hora de provar um novo cardápio de uma verdadeira cantina italiana. Eu imaginei uma comida de família generosa, gostosa, saborosa e acessível para todo mundo. Piteu Bumpa, caraças! A gente pode compartilhar, dividir por dois, três na mesa. Eu fiz um couvert antipasto. A sarreira, caponato, a ricota, tomate assado e a focaccia. A sarreira, a pasta, escarola, grilhão, rocura, que todo mundo gosta. A sarreira de capreza, opção de massa. Espaguete, penne, taglarina, farfala. Depois tem a massa fresca, gnocchi, ravioli, mozzera de búfala, caneloni e rondela. Os molhos são tomate baseric, quatro queijos, bolognese, calabresa, ragu de costela. E parisiense, presunto de via champignon. O prato de dia, poupetone, costela assada, lasanha bolognese, bicho e parmigiano. Caraca, seis pratos para um, velho. E o sublimar, um, o tiramisu. Isto é impossível. No dia de onde eles terem fechado o restaurante e abrem hoje, nem que seja dois dias. Vejo-te por que é três dias. Vejo-te por que é uma semana. É impossível. Eles fecharem e abrirem e esta malta está preparada para fazer isto. Zés, eles não tinham experiência com os pratos que eles vendiam, guys. Quanto mais com isto? Este é o restaurante que eu quero. Uma majoria que eu quero ver. Agora é fazer tudo certinho para corresponder às expectativas do Jacã e de todo mundo também. Tem mais um presente. Juliana, a chefe da casa. Braço direto do chefe do uniforme. Obrigada. Tamar. Oh, do uniforme. Merecido, Carol. Está faltando uma passada? Vá, do cajurrão. Esse uniforme que eu te dei entrega agora, tem uma responsabilidade grande. Estou entregando uma Ferrari para você. Eu vou ser o pirote. Estou dando a mostrar que você é outro homem. Palavra. Eu vou acreditar. Do mesmo jeito que o restaurante melhorou, eu me sinto melhor, porque o restaurante é a minha alma, é a minha energia, é a minha vida. O gajo é engraçado para casa. Como é que o moçom nasce com esse carisma? Toda a gente quer falar com ele, toda a gente quer estar com ele. É impossível, não, Zé? Ele está sempre com um sorriso, é divertido. E não precisa estar bêbado para isso acontecer, Zé? Um corte é a frigideira, velho. É uma comida completamente diferente. Eu acho que a gente tem capacidade, que a gente vai conseguir reproduzir. E eu acho que todo mundo vai adorar. Aqui atrás de mim é uma festa. Eu achei que está excelente, lindo, maravilhoso. Pô, espetacular, velho. O restaurante está super lindo, velho. Agora, será que a lavar ou vai se controlar? Zé, a cozinha é pequena para caraças, velho. Um bom pacão? Vamos ver? Aí o cachorrão está com a bola cheia, ele pensa assim. Pô, só não tem uma cervejinha para a gente amarrar aqui abaixo. Um choupinho para acompanhar, para empurrar esta comida para abaixo. Tudo bom? Olha. Aí, Jesus, movimento do pão. Para a grande noite de inauguração do novo Mama Júlia. Aí, Jesus, grande movimento ali, olha lá, da noite. Festa aqui na rua. Vamos ver se aqui vai ser cheio mesmo. Deixa eu de felicidade. Aí, Jesus. Linda. Ficou linda. Bem melhor que as outras, né? Que a gente usava. Nossa, parece preocupado. Você sabe o número das mesas? Não. Daquela um, dois. E? Chega aqui, uma vez. Três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, o primeiro dia é um pouco confuso, né? Porque até se acostumar com as mesas, eu fico meio perdido. Pô, velho, é só se quere uma hora, meu. Vai lá, velho. O que é passar um dia tranquilo hoje? Vai lá. A equipe do restaurante precisa acelerar a fase de adaptação às mudanças e entrar logo nos eixos, porque os clientes estão chegando em peso. Vamos ficar à vontade. É que vai ser um caos no caos. Pra mim, vai. Tudo bem, velho? É um trem em preparação, velho. Um nhoque. Bolognese. Ficaram por petróleo. Ju, um nhoque é bolognese, um nhoque e quatro queijos. Ju, um perpetone e uma parmegiana. Cadê o cober na mesa aqui? Leva lá. Tem fiel, fiel. Falar a linguagem dele, não entendi nada mais. Cunhiel. Chamar. Ficou todo mundo tendo a saber o que realmente ele queria. Cunhiel, gente. Eu não sei cantar. Cunhiel. 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 Ô, vocês estão danindo? A gente ainda está meio lento. Me dá uma faca, por favor. Tem uma tábua e uma faca. Uma faca? Uma faca de pão. Ele não consegue comunicação. Deus me livre. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês querem tomar uma água, uma refrigerante? O Álvaro hoje não bebeu. Soube ajudar, pegar mesas. Soube conversar com os clientes. Pode ficar à vontade, pode escolher uma mesa. Não estava aquele álvar agitado aqui antes. Ele mudou bem. Olha, está a ser elogiado. Olha o cardápio tão bonito. Ju, um talharinho para mim, espaguete a bolognese. Ju, esse é o meu, né? Isso. Ó, gerado. Quanto tempo não usava um fornega que eu não tinha? É bastante tempo agora para me acostumar com ele, né? Já está a roer, olha. Já está a roer. Zé, eu nunca vi um gajo de cozinha a meter os dedos em tudo e a comida. Zé, eu nunca vi um chefe como eu. Ele é um chefe completamente à parte. Ainda no outro dia, no vídeo, Zé. Eu não tive cá o meu primo. Vamos ver a criticar-vos. Porque a colher que eu fui tirar a mostarda, foi a colher que eu me tirei a boca e a colher que eu depois lhe dei mostarda a ele, Zé. Fua-se, é impressionante. Eu acho que às vezes a malta não tem ao que dizer. Zés, vocês têm razão. Eu se for a um restaurante, eu não vou fazer isso. Por exemplo, isto que o Jacanta está a fazer é errado. Porque o Jacanta está a servir pessoas que não são da família. Dele, ele não está em casa dele. Aqui eu já considero errado. Ok, guys? Por isso é que eu vos digo. Eu não vejo nenhum chefe fazer isto. O prato vai, ele dá-lhe assim. E depois tira um bocado para comer. E está a comer aqui, está a comer ali. Está sempre a roer o Jacanta. Está sempre a roer, Zé. Isto eu acho que está errado, não é? Ele tem que provar a comida. Está, Zé. Uma colher, mas não vai depois a colher que usou e pôr na boca. Vai pôr no outro prato. Não se faz isso. Zé, eu aqui estou em casa, estou em família, velho. Eu se for ao restaurante e me for servir do arroz que está aqui. Veio uma travessa com arroz para seis pessoas. Um arroz de marisco. Veio um tacho de arroz de marisco para quatro pessoas. Eu chego ali, pau. Se for com o meu pai e com a minha mãe, tal. Prove. E vou-me lá servir outra vez. Estou com o meu pai e com a minha mãe, velho. Agora, estou eu, está a Sílvia, estás tu e a tua namorada ou a tua mulher ou o teu marido ou a tua amante ou o teu amante, não interessa com quem estás. Eu não vou fazer isso, velho, que eu não sou da tua casa. Eu não sou da tua família, eu não te conheço. Mas isso está na minha cabeça. Eu não preciso pensar que eu não tenho de fazer isso. Agora, vês para os comentários do meu vídeo dizer isso. Foda-se. É uma mente muito pequenina. Aqui, está errado, Zé. O Jacanta faz isso. É que é esbalado de cima, não? Olha. Pratos bonitos, meu. Só faltou mesmo a numeração nas mesas. Porque até contar, o prato já estive. É aqui, não é? Coisa senha é essa. Coisa senha é essa. Podia ter ali um numerozinho pendurado à frente da mesa, mas ajudava. Ah, rico, é só contar. É, mas fica feio. Estás empregado do restaurante, andas no restaurante à esquerda e à direita perdido. Com o prato assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Percebes? Mas era só servir e ter a noção. Ah, esta cara, eu já me lembro de ter atendido. Era só cada uma ficar com as suas mesas, em vez de andarem todas a levar mesas a todo lado. Ju, dois raviolas de burka, um com molho de rabo de... Esse aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Como o restaurante está cada vez mais cheio, a cozinha fica toda atrapalhada. Toda. A tudo a ardera. Cadê o que é, João? Cadê? Não tem nada pronto, gente. Nada. Não? É. Nem estava colado lá ainda. Era tanta coisa, pedindo, pedindo, a Juliana travou lá no lado, não saí mais de lá. Cadê o canelone? Primeiro esse, depois esse, depois esse. Não. Ele estava ontem. Não. Tá. Esse veio agora. Então faz como se quiser. Não é fácil. Meu Deus. Eu fiquei perdida. Completamente. Lógico que é, né? Eles não estão preparados. Logicamente, Jacão. Mas isso é lógico. Teve que chegar um cozinheiro mesmo. Teve que chegar um cozinheiro. Lógico que ele precisa. Chama formação, Jacão. Formação, meu. Eu contigo, mais uma vez, volto a dizer. Primeiro dia, apresentação do restaurante, Jacão a comer a comida do restaurante, Jacão a falar mal da comida. Não tem hipótese. Porque se vai lá o Jacão é porque a comida não é boa. Não há nenhum restaurante. Eles estão dizendo, ah, toda a gente vem aqui e gosta. Zé, se toda a gente gosta ou não é preciso o Jacão. Primeiro dia, Jacão vai ao restaurante, dá a volta, come, a comida não valeu. Nesse primeiro episódio, comeu, foi dar a volta à cozinha e encontrou a cozinha toda engebardada, mandou vir que aquela gente toda, aquela gente toda tem que limpar a cozinha. Segundo episódio, encher-lhes o restaurante, mostrar caos, ver que os serviços não funcionam e que eles não estão preparados. No mesmo segundo episódio, faz aquela cena em que ele leva a pessoa ao hotel, leva a pessoa ao cão, leva a pessoa a aprender a passar-lhe uma mensagem de vida ao ginásio, o que que seja, aquela cena. No segundo episódio, isso. Ok? No segundo episódio, isso tudo. Ok? Terceiro episódio, reformulação da casa e do restaurante, reformular a casa e o restaurante. Antes de reformular a casa e o restaurante, já o Jacão lhes ensinou a fazer um prato. Reformular a casa e o restaurante e formação da equipa, onde a gente acompanha um pouco sobre como é que eles aprendem, como é que eles fazem, como é que eles acontecem. Quarto e último episódio, apresentação da casa nova e a cozinha a funcionar a um almoço a um jantar com o Jacalá a dar ordens e aquela coisada. Zez, é o segredo e é o alinhamento para o sucesso da série. Eu vou chamar o nosso jefe, o Peter, que não vai sair absolutamente nada da cozinha. Vamos lá, gente. Uma lasanha. Eu preciso de uma lasanha e eu vou fazer o peixe. Vamos sair de tarde. O Peter apareceu na hora certa. Ele salvou a cozinha. Sim, faz certo. O Peter vem, começa a mamar ali, começa a dar a ideia, como é que se faz, como é que se faz. Elas vão apanhando. Agora, não é numa noite. Não é numa noite que o Peter está ali e elas amanhã já sabem trabalhar. Elas não vão saber trabalhar na mesma, porque elas precisam de formação. É quatro queijos, Ju. Eu falei, eu estava fazendo um bolo de ragu, Josi. A gente sabe o que está no sucomodo. Ju, aqui, é um, é dois, mais um é com quatro queijos. Você não anotou o que era de quatro queijos? Cadê quatro queijos aqui? Onde está marcado? Onde está marcado? Com nervosismo, eu não coloquei em molho. Aliás, não é por episódios que isto não foi lançado por episódios. Isto é lançado num dia em que eles assistem o mesmo restaurante do princípio ao fim. Isto não é lançado por episódios. E quando falo episódios, falo partes. Ou para o YouTube, ou partes da televisão que pelo meio vão encaixando publicidades. É simples, é o segredo, para a vitória. Falou que a mesa dois não é lá. E eles querem o quê? Passam. Eles querem o quê? Que caos do cara, essas vezes. Que barulhada. A carota mais atrapalha. Que caos, velho. Que caos queijos que fiz esse comando? Carol. Carol. A Carol hoje roubou bem mais que eu, porque ela fica mais desesperada. A senhora pediu a parisência. Italiarim. Italiarim, é que molho é? Onde é que é marcado molho? Dois vezes que a gente faz o plato. Por quê? Um, dois, porque você não faz direto. Só pediu uma? Oh, vem cá. Vem cá. Um, dois, foi na mesa errado porque você não marca. Porque você não faz a comando direto. Então você não vai falar comigo que você faz direto se você faz nada. Não, não tem, não tem a comando direto. Sabe o que é a confusão? Mais uma vez que você faça comigo que você vai na rua. Ah, uma raiva, deu vontade de gritar, filhar, mas... Eu não sei. Que piaííííííííí. Hoje é o lábio. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa. Ia, caramba. Deixa eu pegar uma bandeira que eu vou retirar e já vou verificar prontamente, tá bom? Muito obrigada. Imagina. O que ia acontecer? O cliente reclamou que foi petonista cru, cru por dentro. Eu não sei porquê. O óleo, eu acho que estava muito quente. E ele também estava muito grosso. Eu estou feliz porque... O cliente reclamou. Aí sim, e sim, e isso que eu acho. Ele não xinga. Ele está tentando resolver os problemas. Ele foi na cozinha ver sem barulho, sem gritaria, sem... Ele está outro homem hoje. Acho que os cachorros lá da polícia fiz o trabalho dela. O cachorro dominou o cachorros. Boa. Isso também custa aí, guys. Gosto de ver essa cheira de supressão assim. O cliente tem que chegar aqui no Mama Júlia. Ele tem que sair daqui satisfeito. Você me desculpa. Obrigada. O Álvaro representou. Está dando orgulho de ver o outro Álvaro. Onde vai esse pé? Eu vou pegar a comanda. Aqui, ó. Mesa 3. O peixe. E a lasanha bolonhesa. Mesa 3. Lasanha. O que é que são? E peixe. 6. No meio daquilo tudo câmeras. A realizadora ali que a tiranotas. Olha ali. Olha ali ela a tiranotas. Olha ali. Capaz de dar edição. Ah, que caralho. Mas esta equipa... Está começando a pegar mais. O Peter está lá. Acho que em breve ele vai se afastar e ela vai conseguir fazer. Isso é bom. Mesa 11. Perdão. Obrigada, senhor. Gostou? Gostou. Ó, Júlia. Eu falei para o cara. Se gostou, ele falou maravilhoso. Muito bom. Então, parabéns. Ótimo. Boa. Cara, se nós ficarmos em dia de superação, né? É hora de os clientes avaliarem tudo novo. E não andou para ali a abraçar pessoas e a dar beijos em pessoas, né? O gajo era um bocado possunhante. Ó, gente. O Peter agora já deu uma grande foto para vocês. Acho que agora vocês estão preparados. Está bom? Está ótimo. Mais ou menos. Obrigado, senhor. Meusão. Boa noite. Eu acordei, senti um pouco mais de confiança e me animei também. Estou com uma expectativa boa daqui para frente. Aquelas pertinhos são engraçadas. Aquelas travessas, guys. Estava bom, né? Estava muito bom. Eu gostei de falar com o meu dia, não sabe? Estava. Estava. Eu estava lá no fundo. Parecia que a gente ia se portar lá. Agora até ganharam uma mesinha especial só para eles. Melhorou? Maravilhoso. Obrigado. Primeira experiência. Obrigado. Obrigado. Eu, Marcantino, italiano. Eu estou feliz. Eu também. Eu estou muito feliz. Agora temos que ver se resultou, né? Estava gostoso, doce. Água, delícia. Café, então, delícia. Fazia tempo que a gente não ouvia tanto elogio. Vitória do Mama Julia. Depois que o serviço termina, Jacquin reúne toda a equipe para uma última conversa. Hoje foi realmente o que a gente precisava. Hoje, 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 hoje está aí. Hoje está aí, o cachorrão. O cachorro. Hoje está fácil. Por sempre? Sempre. Eu confio em você. Desde essa cantina do Vixiga, seja um sucesso. Tirar essa aventura, vou pisar mais hoje aqui. Para você, Ju. um presente. Obrigada. Meu presente. Tchau. É uma honra, né? Me sentir ilusão deada. Aquele avental significa pra gente o nosso troféu. Quer chorar? Verdade. Aprendi muita coisa boa com você. Pra sempre se lembrar de mim. Eu devo ser um homem muito bom, Jacar. Me dá uma felicidade que eu não preciso mais me esconder nem atrás de um óculos, nem atrás de palavras, nem atrás de uma bebida. Agora eu sou uma pessoa mais tranquila, sou uma pessoa mais segura, preparada pra um futuro com muita coisa boa. Que pesadera maravilhosa. Eu vou embora com muita felicidade, vou deixar esse bexiga com a festa que tá continuando na rua. realmente foi um serviço difícil, mas foi muito bonito, muito bom. Eu estou em parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Não esquece o cliente e cobra pra precisar de dinheiro, tá? Tchau, gente. Zé Zocas, meu. Parece que resultou. Olha, vamos ao Savá. Este Savá é um dos restaurantes que o chefe comprou. Eu, se não me engano, foi o dono que faleceu, acho eu, e o Jacão foi comprar o Savá aos filhos, acho eu. Mas depois a gente vê isso no próximo episódio. Vamos à Júlia. Bom, vamos começar por ver a reportagem da Bande e vamos ver também o Instagram, que é o que vemos sempre. Apesar dos tempos difíceis, os proprietários não deixaram os obstáculos dominar a situação e renasceram pela segunda vez, deixando para trás o antigo endereço se julgando um espaço maior, bem localizado e que combina com a atual fase. Ah, é... Lá está. Aconteceu isto, que eu não vou dizer o nome, aconteceu isto que está aqui e tiveram dificuldades. O restaurante ficou fechado um ano e seis meses. Como qualquer mini empresário brasileiro, não conseguimos segurar a barra e ficar com a equipe toda. Mas acabamos por ir abrir o outro lado. Procuramos trabalhar com inteligência, humildade e muita fé em Deus. trouxemos para cá tudo o que tínhamos de melhor no antigo endereço. A decoração e o estilo, tarará, segundo empresário, isto aqui tem todo o nosso coração. Significa toda a nossa trajetória. Bom, olha. Olha, olha aqui. Caraças, bem mais magrinha, meu. Bem mais magrinha. Aqui sim. Vê-se que é uma coisa que resultou. Souberam aproveitar, velho. Brutal. Aí é ele mais... Ela emagreceu e ele engordou. Caraças, três filhos. Brutal. Aí olha ela cheia de técnica, velho. A fazer o nhoque. Que bom, meu. Que bom que resultou, guys. É o que eu vos digo. A publicidade tanto traz para bom como para mal, ok? E neste caso trouxe para o mal que a gente viu o que ele era e trouxe para bom que trouxe uma fama gigante ao Amajúlia. Aí é com caraças. Brutal, velho. Aí ela está tão diferente, mais magrinha. E ela a ajeitar os dentes. No sucesso está tudo a bombar nas horas. Olha ali ele. Olha para ele. Dos podcasts. Olha aí. Barrigão. Aí é com caraças. Brutal, meu. Muito bom. Ela perdeu mesmo muito peso. Dou-me a chefe. Mamá Júlia, mal está a fotografar com ela. Aí olha aqui a pinta, meu. Brutal. que souberam mesmo aproveitar a cena, guys. Caraças. Que cena bacana, velho. Aí é muito bom, Zé. Deve ser com mais sucesso, meu. Olha aí. Caraças, meu. Que sucesso brutal, meu. Desbravámos uma cantina italiana no Bixiga. fala desbravadores. Hoje é dia de Mamá Júlia, o restaurante italiano com massas artesanais. Olha, olha, olha quem é ele que está aqui. Olha quem é ele que está aqui. Quem é que está aqui? Olha. Doutros restaurantes. Olha aqui. Muito bom. Bom, amiguinhos, é bom. Gosto de ver estas histórias de sucesso. Bom, vemos-nos amanhã no canal. Fiquem bem, Zé Zocas. Beijinhos e abraços. Obrigado pela vossa companhia. Tchau, tchau, tchau.